Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje, Alanius Clone aqui. Eu lembrei da novela da Globo Clone. Pois é, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanius Clonado. Olha só que delícia aí, cara! Vou poder falar de um assunto aqui que muita gente espera acontecer aí no futuro próximo ou no futuro muito distante, né? A gente não sabe porque a Netherrealm adora brincar com os nossos corações que é sobre a nossa querida Maylina, cara! A personagem que está todo mundo doido aí que retorna no Mortal Kombat 11 porque ela é muito querida e tem uma base de fãs gigantescas aí, cara, na comunidade do Mortal. E o tema de hoje, meus amigos, eles anunciaram o Stress Test que vai acontecer nesse fim de semana agora lá no Twitter oficial do Mortal Kombat. E alguns usuários, cara, fanáticos por Mortal Kombat, assim como a gente, postaram um frame daquele trailer oficial de história, Alanius, que foi bem curioso e ninguém havia percebido e que chamou bastante a nossa atenção e a gente vai trazer aqui agora pra vocês pra gente mostrar e especular sobre o que a gente acha disso aí que aparentemente é um frame que pode mostrar aí a Milena. Mas já ressaltamos aqui de antemão, não é nenhuma confirmação, é somente uma especulação e a gente está trazendo essa imagem aqui pra poder comentar com vocês e a gente quer que você que está assistindo nos dê a sua opinião sobre essa imagem aqui embaixo também depois, nos comentários. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, não é regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, agora eu te passo a palavra, meu amigo, pra você começar aí especulando e dizendo o que acha sobre esse frame que estes usuários aí fanáticos dos Mortal Kombat postaram lá no perfil oficial. Ainda tô mexendo na imagem igual louco aqui, tentando garimpar alguma coisa. Essa imagem, inclusive, meus amigos, tá aparecendo aí na tela pra vocês agora com o máximo que a gente conseguiu mexer nela no Photoshop pra poder ficar mais claro possível, né? E quanto mais eu mexo, mais indícios eu vejo de que pode sim ser a Melina. A gente vê um design meio moderninho, mas a gente tem que lembrar que é uma situação do futuro. Por ser do futuro, vai saber o que aconteceu dentro da história ali. A gente sabe que uma Melina morreu dentro da história do Mortal Kombat 10, mas que outras Melinas existiam na forma de clone. E a gente também não pode excluir a possibilidade de uma Melina do passado aparecer também. Exatamente. Então, embora esteja com esse traje meio moderninho e tal, tem um ponto muito icônico ali, que é o cinturão que ela tá usando. Aquele cinturão de caveira, que é o mesmo cinturão que ela tava usando no Mortal Kombat 10. Tudo me indica que possa ser a Melina no rosto ali. Tem um pedaço de pano, aparentemente, um pedaço de pano rosa ali. Pode ser iluminação por conta do cenário ali e tal. Mas eu tirei as cores da imagem aqui, eu joguei a imagem preta e branca. E dá pra ver que o rosto não tem definição. Então, aparentemente, é sim uma máscara que tá ali no rosto. Aparentemente, parece até que é uma franjinha caída assim pra frente. Me parece, sim, uma Melina moderninha. Outros detalhes interessantes ali que a gente notou. O que mais convenceu a gente a fazer esse vídeo aqui, pra gente poder especular junto com vocês aí, foi justamente o cinturão. Que os caras lá no Twitter também referenciaram. E realmente faz muito sentido, parece mesmo a caveirinha que ela utiliza no Mortal Kombat X. A gente pode ver também ali nos braços dela. Em um primeiro momento, a gente achou que ela poderia estar entrando ali no cenário com uma arma na mão. Mas olhando um pouco mais atentamente, mexendo no contraste da imagem até, a gente percebe ali no braço dela que tá levantado, por exemplo, próximo ali ao antebraço, né? A gente vê que tem uma coloração um pouco mais esbranquiçada do que aquele preto que tá no braço dela ali, entendeu? Obviamente a gente não tá dizendo que é isso, mas parece que ela tá com um tipo de sai na mão, alguma outra arma, uma lâmina, alguma coisa do tipo. E aí ela tá com um shortinho, parece que ela tá com as pernas de fora, ela tá com uma jaquetinha, com uma blusa preta por baixo. Só que o que mais chama atenção de fato é esse cinturão de caveira que ela tem, que parece muito com o Mortal Kombat X. E esse detalhe que o Alanios comentou, que ela parece estar utilizando uma máscara aí, entendeu? Ah, mas como é que sabe que é lâmina? Pode ser alguma outra coisa? Realmente, pode ser alguma outra coisa. A gente tem um brilho que parece ali que tá em cima do braço e um outro brilho que tá um pouco mais pra frente. E esse brilho mais pra frente, ele tá mais forte do que o brilho que tá no braço. Então isso me indica uma lâmina. E vale ressaltar também pro pessoal que perguntar, ah, mas se esses caras que estão invadindo aí forem da Special Forces, alguma coisa assim, se vocês repararem no trailer de história, esse momento aí é exatamente aquele onde a gente vê os dois Johnny Cages andando juntos e armados ali e acontece uma explosão. No frame seguinte, mostra esses dois caras e essa aparente Milena entrando junto, entendeu? Agora se perguntarem o que a Milena tá fazendo com esse povo aí, cara, a gente não sabe. Tem diversas possibilidades aí também, né Alanios? Por quê? Essa Milena não vai ser a do Mortal Kombat X, então ela pode ter uma personalidade totalmente diferente, pode ser uma Milena do passado, os outros clones podem não se comportar da mesma forma, vai saber. A gente sabe que o Shao Kahn tá de volta na história, né? A gente sabe também que nessa linha do tempo é confirmado que existem vários clones da Milena. Pode ser uma situação onde um dos clones da Milena foi emprestado pra liderar um exército do Black Dragon, por exemplo. Exatamente. O Kenlo a gente sabe que ele é capaz de tudo pra poder conseguir o que ele quer, inclusive se aliar os inimigos da galera da Terra, né? Ele é um mercenário, ele não tem aliados, aliado dele é quem paga mais. Entretanto, dentro da galera ali do Reino da Terra, a gente tem os Link Ways, tem as Forças Especiais, os Chirairiu, né? O clã do Scorpion e tal, que são uma galera que não curte muito o mercenário. Sem contar que o Kanon é tipo um arco inimigo da Sonya, né? Então, naturalmente, eles não iriam trabalhar com o Kanon, inclusive por ele ser contrabandista e tudo mais. Nada impede ele de ter lá no exército dele umas Milena lá que foi emprestada pelo Shao Kahn, entendeu? São diversas possibilidades aí que a gente pode imaginar, assim como pode ser também uma soldadinha qualquer, meus amigos. Apesar desses detalhes que a gente trouxe aí, que lembra bastante a Milena do Mortal Kombat X que a gente já mencionou, pode ser um personagem qualquer ali, um NPC. A gente não tá confirmando nada aqui. Eu, inclusive, eu ainda tô bastante cético. E é nesse momento agora que a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que você acha desse frame aí que os fãs do Mortal Kombat postaram lá no perfil oficial do Mortal Kombat 11? Vocês acham que com base nesses detalhes, pode ser a Milena? Vocês acham que por ela tá com uma roupa aparentemente mais moderninha aí, que foge um pouco da caracterização dela nos jogos anteriores, pode ser simplesmente uma NPC? Comenta aqui embaixo, cara. A gente vai adorar ler as teorias de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Estamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, celoso e molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Famos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma